Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus E novos e duendes nada podem fazer O Pokémon tem a força, mas é só da pele Aluminem as cartas, doem o que for Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor Harry Potter não me confundir Na bruxaria que ele mesmo caiu É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força Tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força Tenho a força de Deus Amém! 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 Amém, Jesus! Amém! 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 Só tenho força, tenho força de Deus